Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Loneplayer, trazendo mais um vídeo para vocês de Ranking Up History Oriental aqui pra vocês. E bom galera, já vai deixando um like aí, que hoje vamos liberar mais uma máquina insana aqui pra nossa série, fechou? Bom, eu já vou ir no spawn, porque eu tenho umas chaves do meu último episódio, porque eu ganhei muito de bosses, matando bosses, e agora a gente vai ganhar muito mais. Ó, chave upgrade não, mas a gente tem aqui umas 30 chaves, sei lá, não, umas 40 chaves por aí, 39. Ó, vamos começar aqui pela de cache, a gente vai ganhar muita coisinha de cache, né? Então ó, já tem os limites aqui, já vou ativar, ó, maravilha, já ativa já, hehehe. Caraca, ué, vamos abrir rapidão, isso é maravilhoso. Galera, tá muito calor, ventilador tá ligado, eu não sou rico, não tenho ar-condicionado não, é ventilador bem barulhento, e tomara que não esteja saindo aí. Nossa, as máquinas de cache ali galera, aí eu preciso ver. Nível 3, nível 1, nível 2, maravilha. Chave farm, vamos usar boss. Nossa, boss é da hora demais. Mais itens pra drop, e hoje galera, já vou anunciar pra vocês que vai ter um mega drop. Bom, vai depender de vocês a hora, então comenta muito aí embaixo que hora vocês querem, mano, ó. Porque eu não sei a hora que eu soltei os vídeos, mas vamos fazer uma hora bem da hora assim, né, tipo umas 7 da noite, por aí eu acho, não sei. Comenta aí qual que é a melhor hora, firmeza, pra você participar. E ó, deu 3 boss, deu 1 limite, e aqui as máquinas, maravilha. Vamos pegar todo o cache ali também, que tem bastante, tem bastante cache sim. Ó, a primeira deu 10 bilhões, a segunda 14, 400 e 1 trilhão. Caraca velho, 3 trilhão de cache. E agora, a gente vai também dar um barra rank up, confirmar essa parada. E eu quero apresentar pra vocês a nova máquina de ferro, galera. Olha só, que coisa insana. A gente vai vir aqui, ó, máquina de ferro. Mano, pegar um pack. Colocar ela aqui. Nossa. E vamos upar, mano. Caraca velho, não é caro pra upar, hein. Quantidade de drop. E, opacidade de combustível. Vamos, vamos upar. Mano, deixar no máximo, velho. Danada. Vamos deixar no máximo. E agora é só aumentar a quantidade delas aqui. Maravilha. Bom, vamos também colocar aqui um combustível. Ah, aqui nessa parada. Senão, não vira, né. De barra stack C. Melhor comando que vocês já me deram dica aí. É maravilhoso. E tudo isso aqui vai ser de drop, rapaziada. Tem muita coisa aqui. Eu vou arrumar, organizar os baús aqui, no lugar certo aqui, pra gente fazer o mega drop. Vai ficar muito insano. Até, acho que até vou... Vamos ver. Plot alto. Mega drop vai ocorrer no meu segundo terreno, galera. Firmeza? Ah, vai ocorrer aqui. Então, vamos colocar uns baús aqui. Um pouco alto. Pra galera... Pegar. Colocar outros no chão. Colocar um em cima ou um embaixo. Isso aqui é da hora fazer assim, ó. Colocar um pequeno assim, de cada lado. Que daí, fica mais louco pro mega drop, mano. Pra galera pegar. Colocar, ó. Colocar um aqui também. Assim. Vai ser difícil demais quebrar quando a galera tá toda perto. Nossa, vai ter muito item, galera. Muito. Aqui vai ocorrer o mega drop. Vou encher esses baúzinhos aqui de item, de máquina. De tudo que vocês imaginarem. Todos venham aqui pro mega drop. Firmeza? Nossa, galera. Vai ser insano. E vai ser hoje. Bom, tem mais três boss. Vou matar. Floaro. E... Só boa. Maravilha. Ó. Booster de gerador. Caraca. Caraca, mano. Aqui. Aí, ativei tudo. Vamos ativar essa máquina também. E vou recolher o tanto que eu já ganhei. Drops. Nada, né? Não quanto nada. Cadê? Já tá cheia? Tá cheio. Cheio. Isso aqui tem muita, mano. Isso aqui tem muita. 80 mil ali. E no meu último episódio eu liberei o spawner de aranha. E, galera, comenta muito aí. Que também no meu mega drop eu vou estar lendo todos os comentários desses dois vídeos que eu soltei. Soltei um hoje. E esse aqui também tá saindo um hoje. Vai ter o terceiro vídeo, firmeza? Deixa muito like aí. Comenta que hora vocês querem um mega drop pra tá ocorrendo aqui nessa paradinha. Pra ser insano. E vocês ficarem bolados de item. Também, vamos fazer assim. Barra kit. Deixa eu pegar aqui o meu kit básico. Não. Kit de VIP. Será que eu posso pegar de novo? Ainda não. E o outro aqui. Será que eu posso pegar? Eu acho que sim. Não. 26 dias. Beleza. Então eu posso pegar o kit do meu rank. Que é, no caso... Soldado. Vamos colocar lá. PH2. Vamos colocar aqui já. Mas tudo misturado. Um booster de gerador. Vamos tacar aqui no meio. Poção. Tudo. Chaves farm que eu ganhei. Que estouro. E tem mais chaves farm aqui guardado. Tem bastante, mano. Ah não. Esquece. Confundi. Confundi. Um chave upgrade. Aí dá. Mas maravilha. Dá para a gente gastar também um dinheiro monstro também com spawners de zumbi. Ou aranha. Isso vai compensar mais. Comentem aí, galera. Que vocês... Estou seguindo todas as dicas que vocês dão aí, mano. Tudo. Tudo que vocês falam aí. Eu estou lendo. Estou dando um coraçãozinho. Que vocês é a minha wikipedia. Ó. Aqui. Guardar. Deixa até um boss exclusivo aqui. Para quem pegar e matar. E é tudo isso aqui, mano. Esse é o primeiro baú. Eu vou colocar muito mais espada aqui nessas paradas. Dinheiro que a galera me deu. Vamos estar usando aqui. Vou comprar um milhão. Um milhão de gerador. De zumbi. E aqui. Comprar um milhão também. De aranha. Nossa. 7S. Isso aí é louco. Daqui a pouco já vai ter o outro rank, mano. Antes de fazer o Mega Drop. Vou upar também de novo. Para a gente recuperar mais uma máquina. Mas a adição que temos aqui. E foi maravilhosa. Foi essa máquina de ferro. Full já. Já está cheia já de começo. Olha só. Tudo no máximo. Só que tem pouca, né. Então. Vamos pegar mais um pouquinho aqui de máquina. Mais um tanto suficiente aqui. Da hora. Essa aqui. Vamos colocar. E nesse tempo. Vamos ver quanto já gerou. Nossa. 58QQ já gerou, mano. Gaguejando. Eu estou animado hoje. Para fazer esses Mega Drop. Para fazer tudo aqui para vocês, mano. Conteúdo, galera. Só bora. E pt aí na descrição. E eu estou aguardando vocês. Firmeza? Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. E esperando vocês decidirem a hora que vocês querem o Mega Drop. Se vocês querem hoje. Tomara que vocês queiram hoje. Firmeza? É isso aí, galera. Tamo junto. Valeu.